Oh, 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 oh Abacuque viu a fechação Abacuque viu a iniquidade Viu no povo a destruição Idolatria e com Deus falou Até quando tem eu clamarei E tu não me escutarás Até quando gritarei meu pai Violência e não salvarás Enquanto isso a lei se afrouxa Fica tudo desandado O pé vertido cerca o justo Ai meu Deus que maraço E a resposta lá do céu desceu Vou castigar o povo Eita Deus poderoso Bom dia povo de Deus Bom dia, bom dia Pai do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Bom dia, bom dia, bom dia Hoje 15 de maio Quarta-feira profética Bom dia família Pão da Vida O pastor está dizendo que essa ovelhinha Quando ela baixa a cabecinha Ela fica triste A carinha é triste Quando ela faz assim Olha o sorriso Eu sou feliz Sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Bom dia meu pastor Bom dia Pão do Deus Que o nosso Deus Hoje é dia 15 Dia 15 Quarta-feira Hoje é a quarta profética Hoje tem consagração hoje? Hoje não pastor É na última quarta Na segunda e na última É sim pastor É duas vezes no mês Certo Você pode ter certeza que ele permanece Porque ele é fiel E se aquilo que você acha que não tem solução Hoje ele está dizendo que hoje vai ter novidade Vai ter milagre Porque ele é fiel E ele é o Deus de ontem e de hoje E eternamente E um bom dia Viu pastor Porque hoje é a quarta profética Profetize Profetize Alegria Profetize Aquilo que você acha que não vai chegar Hoje Mas Deus já está Batendo Cheguei Muito bem amados Queridos de Deus Quero pedir a vocês Que se inscrevam Que não deixem de se inscrever Ajude o canal a crescer Compartilhe com seus amigos Arranje mais inscritos para o canal Arranjando mais inscritos para o canal Você está ajudando a obra de Deus Fazendo o ídia de Jesus Fazendo o ídia de Jesus Vamos falar hoje sobre entusiasmo Alegria Alegria Pessoa animada Em meio a tempestade E a gente vai ver alguns versículos Que Deus está animando o seu povo E dando ao seu povo A certeza que ele está no controle Que ele não despreza ninguém Que ele está tomando conta de todo mundo Quer ver? Vamos ver aqui Algumas passagens bíblicas Onde Deus faz Um entusiasmo assim Aquela Você sabe que a pessoa alegre A pessoa Como a gente costuma dizer Você que é a pessoa autoastral É assim? Fulano é autoastral Na xíria mundana, né? Todo mundo gosta de quem é autoastral Sabia? É assim Porque todo mundo gosta de alegria Não gosta de tristeza não É Olha O nosso entusiasmo e determinação Ele é inspirado por Deus Sabia? E como recebeu É como você está achando O poder do Espírito Santo Talvez você está acompanhando a minha pastora Jossanete Agora nesta oração da manhã Você já viu alguma pessoa muito triste Muito sem vida Você fala Fulano é tão sem vida Quando você vê uma pessoa se entusiasse Você fala Fulano é tão sem vida E houve um momento que Josué estava sem vida Porque Moisés tinha morrido E Moisés era o grande líder de Josué E Josué estava cabisbaixo Triste, abatido Olha o que Deus falou para ele em Josué capítulo 1 Versículo 9 Não fui eu que ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Não desanime Pois o Senhor, o seu Deus Está com você Por onde você andar Olha Deus Aleluia Foi o que eu mandei você tomar de conta desse povo Aleluia Né? Então Há momentos na vida que Deus vai dizer para a gente assim Você não é meu filho? Você não é minha filha? Meus tempestades Porque está com tanto medo Né? Por isso que na Bíblia tem tantas vezes 365 vezes Não temas Olha aqui Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 4 versículo 13 Tudo posso naquele que me fortalece Quem é aquele? É o nosso Deus A palavra está dizendo tudo É Não é algumas coisas É tudo É Salmo 139 versículo 14 Eu louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Digo isso com certeza Aleluia Que tu és Deus poderoso Por isso eu te louvo Eita Jesus Em todos os dias que você está apagado Como a gente fala As pessoas não lhe notam Passa pertinho de você Nem lhe cumprimenta Você fala Nossa Fulano passou perto de mim Nem falou comigo Você pensa que é ignorância dela Não é porque você está apagado mesmo Alguns dizem A áurea não está acesa A áurea Uma luz em volta não está acesa Não É porque você está apagado Por isso hoje a palavra é para você se alegrar Você que tem acompanhado esta oração da manhã Que tem andado triste Abatido Deus está dizendo assim Levanta e anda Aleluia A ordem de Deus é para marchar Romanos 15, 13 Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz Por sua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança Pelo poder do Espírito Santo Transbordem de alegria Aleluia Transbordar de alegria Deixe a sua alegria inudar as outras pessoas Deixe a sua alegria transbordar Olha que coisa maravilhosa Deus está mandando a gente fazer Veja aqui Salmos 30, versículo 5 Pois a sua ira só dura num instante Mas o seu favor dura a vida toda O choro pode persistir à noite Mas de manhã irrompe a alegria Deus está dizendo O momento triste que você está vivendo É só agora Aleluia É só agora Depois vêm os momentos de felicidades Porque nenhuma tristeza dura para sempre Nenhum deserto é para sempre Qual é o segredo de sair do deserto? Quanto não há caminhando Quanto não há andando Porque se você ficar parado Morre no deserto Aleluia Então tem que continuar andando Veja aqui Atos dos Apóstolos 4, 31 Depois de orarem Tremeu o lugar em que estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente A palavra de Deus Queriam parar os discípulos de Jesus Cristo Mas eles estavam orando Estavam cheios do Espírito Estavam cheios de coragem E Deus vai sempre usar Você pode prestar atenção Eu sei que estou falando aqui para pessoas Que já se sentiram muito fracas Abatidas Tristes Decepcionadas Mas elas viram O poder de Deus Usar elas do jeito que elas estavam Quantas vezes você vai para a igreja Tão desanimado Chega lá Deus te usa poderosamente Para a vida de toda a igreja Para a vida de uma única pessoa Atos dos Apóstolos 19, 6 Quando Paulo lhes põe as mãos Veio sobre ele o Espírito Santo E começaram a falar em línguas E a profetizar Apóstolo Paulo Aleluia E pôs as mãos Perguntou a eles Em que é que eles eram batizados Batizos de João Batista Pois agora vocês vão ser batizados No Espírito Santo Aleluia E pôs as mãos Um homem perseguido Paulo era muito perseguido também Um homem que enfrentava uma luta grande Pregando Jesus Cristo Ninguém sabia nem quem ele era Hoje em qualquer parte do mundo Em qualquer lugar que você falar Jesus O povo sabe quem é Naquele tempo ninguém sabia quem era E Paulo impôs as mãos E foram batizados no Espírito Santo 2 Timóteo 3, 14 e 15 Quanto a você Porém permaneça nas coisas Que o aprendeu E das quais tem convicção Das quais tem certeza Pois você sabe Pois você sabe De quem o aprendeu Porque desde a criança Você conhece as sagradas letras Que são capazes De torná-los sábios Para a salvação Mediante a fé Em Cristo Jesus Aqui Paulo está Incentivando Timóteo A permanecer firme Naquilo que aprendeu de Deus Porque você sabe Que esta palavra A palavra de Deus Vai te tornar sábio Vai te dar certeza E sabedor De que Deus É o caminho É a verdade E a vida 1 Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 5 Porque o nosso Evangelho Não chegou a vocês Somente em palavras Mas também em poder No Espírito Santo E em plena convicção Vocês sabem Como procedemos Entre vocês Em seu favor Isso aqui Paulo Estava fortalecendo a igreja Com essas palavras Vocês sabem Que a palavra Que nós pregamos Para você É uma palavra Que revela O poder de Deus Através do Espírito Santo Você tem que ter certeza Plena convicção Vocês sabem Como nós procedemos Com vocês Como nós somos honestos Puros de coração Com vocês Ele estava aqui Incentivando a igreja Veja a carta de Hebreus Capítulo 11 Versículos 1 e 2 Ora A fé É a certeza Daquilo que esperamos E a prova Das coisas Que não vemos Pois foi por Por meio dela Que os antigos Receberam Bom testemunho Amor Eu acho que um crente Sem fé É um crente Sem vida É morto É morto É morto É morto vivo É morto vivo Aleluia A fé A fé É exatamente A vida do crente Olha o que o salmista Falou no salmo 16 Versículos 8 e 9 Sempre tem o Senhor Diante de mim A minha frente Com ele a minha direita Não serei abalado Por isso Meu coração Se alegra E no íntimo exulto Mesmo meu corpo Repousará Tranquilo O salmista está dizendo Por isso Deus está aqui E quando eu imagino Que ele diz Que Deus está à direita dele Ele diz que está à frente Primeiro ele fala Que está à frente Depois Sempre tem o Senhor Diante de mim Diante é à frente Com ele a minha direita É Deus puxando pelo braço Vai na frente um pouquinho Que vai pegando pela mão Vem meu filho Vem, vem, vem Vem Vamos andar Não tenha medo Não tenha preguiça Não tenha nada Vamos embora Porque Deus é grande Olha o que Paulo escreveu Pelo Espírito Santo Em Romanos 14, 17 Pois o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria No Espírito Santo É Aleluia Não é mesmo não O reino de Deus Não é comida nem bebida É muito mais que tudo isso Tiago capítulo 1 Versículos 2 e 3 Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança Meu Deus A prova da sua fé Produz perseverança Produz pessoas persistentes Que não desistem Aleluia Que vão enfrentar tudo Mas vai estar de bem com a vida Vai estar lutando Com a certeza De que Deus está à frente Dos seus caminhos E alcançará vitórias Aleluia É forte isso, irmãos A palavra de Deus hoje É para dizer para você Que Deus está contigo Deus está na sua frente Está do seu lado Está te conduzindo pela mão Não tenha medo Não se desespere Saiba que Deus está com você Ele te dará vitória Em tudo que você for fazer na vida Segunda Coríntios 8 16 e 17 Agradeço a Deus Ter ele posto no coração De Tito O mesmo cuidado Que tenho por vocês Pois Tito Não apenas aceitou O nosso pedido Mas está indo até vocês Com muito Com muito entusiasmo E por iniciativa própria Ele se ofereceu Aleluia E olha que naquele tempo Isso aqui não era fácil não Hoje você vai ali para a cidade Tem um prédio Tem uma igreja Para você tomar de conta Não, naquele tempo Você ia romper no lugar Onde as pessoas Não sabiam quem era Jesus Onde as pessoas Se mostravam agressivas Onde as pessoas Às vezes Queriam bater nos profetas Matar como Paulo Apanhou tantas vezes Como Paulo tantas vezes Foi perseguido Não era fácil E a nossa oração Vai ser uma oração Para que Deus Dê entusiasmo ao seu povo Mas vamos orar Dizendo Santo Deus Eterno Pai Sim, meu Deus Pai, a Tua palavra diz Que o Senhor Renova as forças Daqueles que Te amam Aleluia Eu estou aqui orando Pai Com a pastora Jossanete Com Teus filhos E filhas Que Te amam E no meio De toda essa gente Existem pessoas Cansadas Pai Pessoas que estão Dizendo Deus Renova minhas esperanças Aleluia Renova as promessas Em minha vida Me dá alegria De viver Deus Me dá entusiasmo Pai Existem filhos E filhas aqui Paizinho Que estão clamando Estão pedindo Estão dizendo Tem misericórdia de mim Paizinho Eu quero pedir Pai Para o Teu povo Exatamente isso Fé Coragem Esperança Certeza da vitória Deus É Teu Santo Espírito Que revela Quem Tu és Na vida Do Teu povo É Deus O Teu Santo Espírito Que revela A Tua presença De uma maneira Fortíssima E nós agradecemos Deus Porque Jesus Marchando para a cruz É a nossa O nosso maior exemplo Senhor De coragem Aleluia De determinação De cumprir a Tua vontade Então Pai Nos dá esse entusiasmo Essa coragem Que o Senhor Jesus Teve E nos fortalece Meu Deus A cada dia Senhor Estando conosco Meu Pai querido Meu Deus amado Todas as horas Nos dando Deus A certeza Da Tua presença Senhor É Pai Pai querido Deus amado Nós pedimos A Tua bênção Deus O milagre Da multiplicação Saúde Paz Felicidade Longevidade Para os nossos Dizimistas Para os nossos Ofertantes Para todos Meu Pai Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Para todos Que oram Pedindo oportunidade Para ajudar Esta obra Derrama Pai Do Teu Espírito Derrama Deus Do Teu Santo Maravilhoso Espírito Sobre a vida Do Teu povo Do Teu povo Que Te ama Do Teu povo Deus Que está Senhor Na Tua presença Clamando Toda hora Todo instante Deus Derrama Deus Do Teu Santo Espírito Enche O Teu povo Da Tua Santa presença Da alegria De Te servir É o que nós pedimos Paisinho E já agradecemos Meu Pai amado Em nome de Jesus Cristo O Teu Filho Muito Amado O Teu Filho Muito Amado Meu Deus Glória a Deus Nosso coraçãozinho Amor Cheio de amor De alegria No coração Amor Amor por Jesus E por vocês Olha Um abraço Cheio do Espírito Santo Quero pedir a vocês Para se inscreverem No canal Dar o seu like Compartilhar E pedir a você A cada pessoa Que nos acompanha Que arranje mais Dez inscritos Para o canal É fácil Me dê seu celular Que eu quero abençoar A sua vida Diga assim Me dê seu celular Que eu quero abençoar A sua vida Aí bota Pastor Chico Chagas Pronto Vou inscrever você Nesse canal Aqui do Pastor Chico Chagas Depois você me diz Depois você me fala Se gostou ou não Acompanhe A oração da manhã O Curto do Lar Acompanhe a programação Da Rádio TV Pão da Vida Da Igreja Pão da Vida E sinta a presença de Deus É assim Aleluia Amém Ela fica mais alegre Assim quando ela está mais alto Daqui a pouquinho Tem Bom Dia Jesus É no canal Rádio TV Pão da Vida A campanha Vem sendo Meio dia A campanha Crendo e Vencendo Aleluia Com a benção E da noite Quarta Profética A noite hoje Quarta Profética Do canal Igreja Pão da Vida Amorçal Obrigado Fica na paz Bom dia Beijo no coração Dos irmãos e irmãs Que são Pão da Vida De perto e à distância Obrigado Não se esqueça Inscreva-se no canal E dê o like Deus abençoe Música Música Legenda Adriana Zanotto